Hoje eu sigo o meu destino Tenho as rédeas em minhas mãos A estrada é nossa morada E as estrelas mostram a direção Essa é minha história e ser boiadeiro é minha paixão Não chore se eu for embora, a saudade fica no coração A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não Não chore se eu for embora, a saudade fica no coração A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não Todo dia eu sigo cantando E assim afasto a solidão A lembrança que eu trago comigo É a semente dessa canção Essa é minha história e ser boiadeiro é minha paixão Não chore se eu for embora, a saudade fica no coração A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não Não chore se eu for embora, a saudade fica no coração A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não Boiadeiro não tem descanso Só para quando é dia santo Pra pedir a nossa senhora, pra pedir a nossa senhora Que ilumine essa nação Essa é minha história e ser boiadeiro é minha paixão Não chore se eu for embora, a saudade fica no coração A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não Não chore se eu for embora, a saudade fica no coração A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não